Já temos a nossa primeira lição do dia, pra você ver como você pega o otário na hora certa. O malandro, olha isso, dá uma olhada nisso e você vai entender como é que funciona a parada. Nós estamos aqui enaltecendo Stephen Curry, falando como que o cara é foda e como que ele tá detonando e tudo mais. E aí vem um filho da puta, chamado apenas mais um, e ele aparece e fala, o Marcelinho, ex-Flamengo, joga melhor que esse tal de Curry. O que que isso quer dizer? Eu quero só que você pegue o contexto da parada, pra você entender onde tá a filha da putagem da pessoa. E ela não faz ideia, ela acha que ela está sendo engraçada, ela acha que ela está sendo legal. Eu vou dar o exemplo pra vocês do que que é isso, não joga ele pra fora ainda não. Vai isso aqui, escuta bonito. Olha pra cá. O tópico é Stephen Curry. A bola da vez é Stephen Curry. Nós estamos enaltecendo Stephen Curry. Todo amor e todo carinho está direcionado pra lá. E vem um filho da puta com comentário, o Marcelinho Machado já é o melhor que o Curry. Pra desviar a atenção de quem você está dando amor e carinho. Isso que o cara faz aqui agora, é o mesmo cara que quando você vai e você faz algo de todo coração, todo, sabe, de todo bom grado. Vou dar um exemplo. Você leva a pessoa, porra, pra comer a pizza do fulano de tal que você tanto gosta. Aí, e a pessoa, ela acha que ela é legal. Aí você chega na pizzaria, leva a pessoa lá, fala, pô, cara, olha a pizza aqui. E aí senta todo mundo, fala, pô, e a pizza não é maravilhosa? Não é extraordinária? Não é sensacional? E vem um filho da puta e fala, Ah, você não viu nada. Você tem que comer a pizza do lugar e tal. Oh, filha da puta, ninguém tá falando que o Marcelinho Machado não joga pra caralho. Mas o momento é do Curry. O foco é ele. E se você tira o foco do cara, você é um filho da puta. Quando você está na pizzaria com a galera, o momento é daquela pizza. Do presente, do aqui e agora. E vem esse cara e fala, Você não viu nada. Ele ainda usa essa frase. Você não viu nada. Você tem que comer a pizza do lugar e tal. E você fala, então vai lá. Vai lá e vai pra puta que pariu. Taque ele pra fora e vai assistir o jogo do Marcelinho Machado agora. Pra você não encher a porra do saco aqui no jogo do Stephen Curry da NBA. Saque ele pra fora. Mil, milzão pra ele largar de ser trouxa. E aprender como é que é comportamento de malandro. Porra, mano. Cê é louco. Tá expulso. Porra, cara. Vai ser chato na puta que pariu, cara. Cê entende? E por que que eu falo isso, mano? Porque quantas vezes eu não fui esse cara. Quantas vezes você não é esse cara. E agora parece uma brincadeira. Só que é exatamente assim que você contamina todo o ambiente, mano. Tudo, tudo, tudo. E quando quem pega no ar e quem entrou agora, o cara fala, acha. Ninguém tá falando mal do Marcelinho. Marcelinho é dos melhores jogadores da história do basquetebol brasileiro. Uma máquina de bola de três. O cara é um fenômeno. Foda pra caralho. Foda. Foda. E a gente traz ele pra conversa pra falar dele daqui a pouco. Só que no momento, o tópico é Curry. E sempre tem um espírito de porco pra desviar a atenção. Pra chamar a atenção pras coisas dele. E pra desmerecer quem tá sendo elogiado. Fiquem de olho. Porque aí fala muito sobre a pessoa. Fiquem de olho. E se você mantém essa energia do seu lado, cê vai se fuder. Cê vai se fuder. Então, se tá em qualquer lugar, eu pego simplesmente e te levanto e eu saio da mesa. Como aqui, a gente que tá no pico, nós taca pra fora. Entendeu? Parece uma coisa pequena. Mas não é. As pequenas coisas são as gigantescas. E as gigantescas são as pequenas coisas. Fica de olho se você não é esse cara aí. Tem a sua hora de você chamar a atenção pra você. Aprende a dar moral pros outros que merecem.